Música Superior Tribunal de Justiça decide que a venda de bem apreendido pode gerar multa à instituição financeira em caso onde a ação é extinta sem julgamento de mérito. A ação de busca e apreensão de veículos é prevista em lei e tem por finalidade tomar o automóvel fornecido como garantia pelo pagamento de contratos bancários de alienação fiduciária diante da inadimplência do comprador. Após a retomada, o credor pode vender o veículo em leilão para quitar as dívidas do financiamento. Mas a venda de bem apreendido pode gerar multa quando há extinção da ação sem julgamento de mérito. Recentemente, o STJ julgou um caso onde uma instituição financeira ajuizou a ação de busca e apreensão contra um cliente pela inadimplência no financiamento que tinha o veículo como garantia por alienação fiduciária. Na primeira instância, foi concedido uma liminar à empresa, autorizando o resgate do bem. Em seguida, o processo foi extinto, sem resolução do mérito. No entanto, o banco já havia apreendido o veículo e vendido a terceiro. Em segunda instância, o banco foi condenado ao pagamento de multa de 50% sobre o valor inicialmente financiado. O banco recorreu ao STJ, onde a ministra Nancy Andriga explicou que a multa foi aplicada pelo fato de o banco ter alienado bem antes mesmo do encerramento do processo. Além disso, a ministra afirmou que a notificação extrajudicial enviada pelo banco não tem validade, pois o destinatário não foi encontrado para recebê-la, o que significa que não houve a constituição do devedor em mora e, diante disso, não poderia ter ocorrido a alienação do bem. Os ministros da terceira turma negaram o recurso da instituição bancária e mantiveram a multa.